Você realmente já fez alguma coisa errada? Tipo, fora da lei? É, vou lá no assassinato, mas você já... Ela já bateu um senhor. Já andei muito além do limite de velocidade, por exemplo. Porque você é muito fofa e tem coisas que na boca da Sandy se tornam coisas estranhas. Então esse é o quadro Fofa Demais. Existem frases que não combinam com a Sandy, mas que a gente adoraria, que fossem ditas por Sandy pra gente saber como é que é. Por exemplo, a frase... Qual é, minha tia? Deixa sete real na minha mão ou arranha a porra do teu carro? Qual é, minha tia? Deixa um real na minha mão, senão arranha a porra do teu carro, valeu? Maravilhosa! E mais uma... Que isso, teu otário? Eu só não arrebento a tua cara porque eu acabei de fazer uma vasectomia. Que isso, seu otário? Eu só não arrebento a tua cara porque eu acabei de fazer uma vasectomia. Maravilha!